Recuperação, Educação, Oportunidade A APAC de São João del Rei realizou uma aula inaugural para os recuperandos aprovados no curso superior de filosofia no Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade Nós temos aqui hoje começando oito recuperandos, são os nossos internos, presos que aqui na APAC nós chamamos de recuperandos que começam a fazer um curso superior e de filosofia, então olha que felicidade para nós Inicialmente o curso será lecionado para oito recuperandos, porém a ideia é expandir o ensino para todos os aprovados no exame Um sonho possível graças a parceria da associação com a Universidade Federal de São João del Rei Nossa felicidade é essa, de estar aqui hoje, inaugurando, fazendo uma aula inaugural do curso de filosofia da Universidade Federal de São João del Rei Hoje é um dia que entra para a história da APAC de São João del Rei A instituição é a primeira unidade prisional a receber um curso universitário federal É a primeira vez que atende esse projeto, isso em nível de Brasil, onde nós estamos trazendo uma unidade da universidade para dentro de uma unidade prisional que é a APAC É um projeto que teve início em 2017 e agora está com curso de filosofia na APAC, onde nós tivemos oito aprovados no primeiro processo seletivo A nossa APAC é a primeira nesse país a começar a fazer esse curso à distância no NEAD, que nós já fizemos outros, que é a escola particular Agora, como Universidade Federal, fizeram o ENEM, passaram, então como se fosse o vestibular e entraram como qualquer cidadão Não é porque é preso que entrou não, é porque é cidadão brasileiro, cidadão que entrou Durante a aula, alguns dos recuperandos falaram com emoção da oportunidade de poderem estudar e escreverem mais um capítulo em suas histórias Fui preso muito jovem, muito jovem arrancado das ruas, do meu cotidiano normal Então, não é como os mais idosos que tiveram uma base escolar, tiveram um prosseguimento Mas, enfim, a minha resistência naquele momento foi porque, no fundo, no fundo, acho que não só eu, mas cada recuperando tem vontade, né De vencer, de ser melhor, mas ainda tem aquele medo de falhar e de decepcionar as pessoas Quando a gente embarcou e viu que dava conta, que teria jeito, porque venhamos e convenhamos, né, não é fácil Pra gente que muitas das vezes largou o estudo e ainda é muito jovem Você ficar numa sala de aula mais de 10 horas pra cursar uma prova Tem alunos fazendo cursinho, pré-vestibular e ainda assim sai com dor de cabeça Às vezes chuta o balde e aos pouquinhos foi encaixando E acabou que deu certo, a gente viu que, primeiramente, com o apoio de Deus a gente conseguiria Muitas vezes a gente desacredita muito em nós mesmos Aí entra essa palavra que vocês todos falaram aí, a superação, né Somos capazes de superar, muitas vezes achamos que não vamos conseguir, né, alcançar alguns objetivos Mas, assim, tem que aproveitar a oportunidade, sim E, assim, não podemos fazer desse lugar, né, desse tempo, achar que tá perdido Temos que buscar algo, né, porque, se não, até mesmo pra não ser em vão Então, assim, eu vou me dedicar muito também, né, nessa oportunidade aí pra buscar o conhecimento A gente sabe que conhecimento ninguém nos tira, né Então, a gente vai ter pro resto da nossa vida, né Então, estaremos aí, firme aí, junto aí Eu venho aqui dizer que não tenho nem palavras pra agradecer, né Isso é uma coisa que eu acho que chega a 1% no país que a gente vive, né, nas condições de hoje Receber um presente desse, que é um curso, né Muita família, como a professora me falou, não tem condições de arcar financeiramente, né Nenhum suporte de um cursinho, né, ou até mesmo a distância pra pessoa poder se aprimorar, né E eu só tenho a agradecer a todos Música Música Música